Música Flávia, gerente de marketing do Shopping ABC, marcando presença aqui no Prêmio ABC da Comunicação, inclusive não só marcando presença, mas concorrendo também alguns cases, né? Sim, esse ano nós estamos concorrendo em alguns cases referentes à campanha e eu também estou concorrendo como dirigente de marketing aqui do ABC. Estou bem feliz com a indicação. E o coração, a expectativa? Dá aquele friozinho na barriga, não dá? Dá, sempre dá um friozinho na barriga, mas assim, acho que todos os indicados são pessoas extremamente competentes, né? Então a gente tem que levar super numa boa, que eu acho que qualquer um que levar o prêmio é super merecedor. São profissionais incríveis, agências incríveis, aqui só tem gente top. Quem levar foi um bom trabalho, né? Não dá para ninguém ficar triste, de verdade. Não dá, não dá. Eu falo que é um encontro de feras, né? E é muito legal essa iniciativa aqui para o mercado aqui do ABC, que eu acho que assim, tem excelentes, tudo. Tem muito conteúdo aqui no ABC, muita agência boa, muito profissional bom, e é totalmente merecedor de um prêmio desse porte. Agora uma dúvida, essa premiação, esse evento, ele se tornou consolidado aqui para a região do grande ABC, né? Como a gente estava falando. Vocês passam durante o ano, assim, pensando no prêmio? Ah, em algum case, ser uma boa profissional, enfim, fazer algo além, né? O over delivery hoje, fazer algo além, entregar além, pensando no prêmio. Falar, olha, vai chegar lá, eu quero subir naquele palco, eu quero levar. Eu acho que quando tem alguma campanha bem legal, algum case bem interessante, você já fala, isso é case para prêmio. Então, eu acho que a gente, de uma maneira subliminar, mesmo que diga que não, eu acho que a gente pensa no prêmio, sim. Tá certíssima, porque um bom trabalho tem que ser reconhecido, né? É isso aí, concordo contigo. É isso que a gente faz, né? Para os profissionais, para as agências, os cases. E vale a pena, vale a pena realmente subir naquele palco, pegar aquele prêmio, levar para casa, porque tem que ter o orgulho mesmo de um trabalho bem feito durante o ano. Sim, sim, é isso aí. Estamos na torcida pelo Shopping ABC esse ano. Vamos ver o que acontece. Quem sabe a gente se encontra ali, lá no backstage, para a gente já fazer uma nova entrevista falando da premiação. Obrigada, viu, Fábio? Até mais. Bom trabalho e uma boa, um bom jantar, um bom evento para você. Obrigado, obrigado, até. Obrigado, pessoal. Obrigado.